Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Eu gostaria de trazer, Padre, uma intenção que vem forte ao meu coração agora. Me vem forte ao coração de rezar por pessoas que sofrem de doenças emocionais. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Me vem forte ao coração. E se você se encontra nessa condição, nós estamos unidos em oração. Mas se você conhece alguém que esteja nessa condição, traga essa pessoa na oração. E vamos clamar nessa terceira dezena do terço da divina misericórdia, todo o auxílio da graça de Deus. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Nós chegamos na última dezena do nosso texto da misericórdia. Eu gostaria de convidar você, todos os seus pedidos são especiais, gente. Mas eu gostaria de convidar você para essa última dezena, dedicar ela a um pedido especial que está aí no teu coração. Talvez seja para alguém, talvez seja para você, não sei. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha, dedique essa última dezena a um pedido especial. Fala isso para Jesus, que você está dedicando essa dezena a essa situação, a essa realidade, a essa causa, que talvez seja uma causa impossível. Nós estamos confiando ao sagrado coração de Jesus. E com muita fé, com muita confiança, na hora da divina misericórdia, nós clamamos o auxílio da graça de Deus rezando. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu queria só partilhar um, rapidinho padre, eu tenho um hábito gente, eu gostaria de dividir isso com vocês, é uma oração pequenininha, porém poderosíssima, em vários momentos durante o meu dia, eu repito, Jesus eu confio em vós, nos momentos difíceis que eu tenho que tomar uma decisão, é rápido, eu fecho meu olho, Jesus eu confio em vós, eu vou entrar no carro para dirigir, Jesus eu confio em vós, eu vou entrar no meu trabalho, Jesus eu confio em vós, coloque isso como um hábito na sua vida, você está declarando e proclamando a sua confiança, nele, é somente nele que nós temos que confiar, amém? Pode apresentar os seus objetos de devoção, o terço, a água, pode também apresentar uma foto, uma roupa, pode apresentar também aí a sua carteira de trabalho, a chave do carro, da casa, a sua carteira de motorista, pode apresentar agora o que você deseja abençoar pela intercessão da Beata em Achica, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, abençoai Senhor esses objetos de devoção que vossos filhos apresentam, para que possam alcançar através desses sacramentais, a vossa graça, o vosso amor, abençoai a água, para que daqueles que dela beber, onde for aspergida, o vosso amor também possa lavar e purificar esses corações, abençoai as fotos, aqueles aqui que estão pedindo oração, as roupas, posso abençoai também a carteira de densidade, a carteira de trabalho desses vossos filhos, abençoai e certificai exames, para ajudar também esses vossos filhos no tratamento, alcançar a graça da cura, principalmente derramai a vossa graça, vossa misericórdia, sobre a chave do carro, do veículo, dos seus condutores, da casa, dos seus moradores, derramai a vossa graça, pela intercessão da Beata em Achica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.